Cacto Capuz de Monge Essa é uma espécie bem diferente dos cactos que estamos acostumados a encontrar. Formado por oito separações, também conhecidas como costeletas, eles possuem pontos brancos em toda a sua superfície. Além disso, a planta pode apresentar uma flor muito bonita. Os seus espinhos são raros em comparação com outras espécies de cactos, mas apresentam coloração preta e são bem alongados. Já as flores são amarelinhas e muito lindas, podendo ser vistas com mais frequência na estação do verão. As flores possuem grande sensibilidade ao frio. Quando observamos esse cacto de cima ele lembra bastante uma estrela, embora em sua fase de crescimento possua um formato mais de cilindro. O capuz de monge pode chegar a medir quase 15 centímetros que é quando surgem as primeiras flores. Entretanto, a planta demora cerca de 6 a 7 anos para atingir esse comprimento e este depende muito das condições em que ele é cultivado. Essa espécie possui o nome científico de Astrofitum ornatum e tem as cactáceis como família. O vegetal é nativo do México, mas atualmente ele se encontra ameaçado de extinção na região devido à intensa exploração comercial. A propagação dessa planta pode ser feitas por meio de sementes. É aconselhável realizar o plantio entre as estações do verão e primavera. O solo deve ser rico em material orgânico e os raios solares devem atingir a planta de forma intensa. Quando os raios solares são insuficientes, o cacto não desenvolve o seu crescimento. Outro pouco importante que deve ser lembrado é que o cacto pedra não tolera bem o frio. O solo deve possuir uma drenagem adequada para que a planta não sofra com o excesso de umidade. Aliás, essa é uma questão que deve ser observada com muita atenção, já que cactos são plantas muito sensíveis com água em grandes quantidades. O cacto pedra costuma crescer sem grandes inserções de adubos ou fertilizantes. Caso queira adubar a terra, procure produtos especializados para os cactos e procure colocar somente nas fases em que a planta esteja crescendo. A propagação do cacto pedra não acontece por autopolinização, portanto, é necessário que você possua pelo menos dois exemplares da mesma planta para gerar sementes e frutos. Os cactos podem formar arranjos incríveis com as suculentas. Outra característica muito interessante desse cacto é que eles podem se camuflar entre outras espécies, pois se assemelha à pedra, daí o nome da espécie. Elas também podem ser conhecidas como chapéu de bispo, cacto estrela e mitra de bispo. Interessante, não é? As flores dessa espécie possuem uma característica muito peculiar, costumam abrir durante a noite e parecem com as margaridas. O cacto não costuma resistir à temperatura menores que 10 graus, portanto, procure proteger a sua plantio do frio intenso e geadas. A propagação por ramos é um pouco mais difícil, por esse motivo recomendamos utilizar sementes para um cultivo mais efetivo da planta. Como são plantas raras, são sempre desejadas por quem gosta de cultivar espécies de cactos. Quando o cacto pedra apresentar folhas muito longas é um sinal de que eles estão recebendo pouca luz do sol. Mas não exagere, ok? Sol em excesso pode os fazer queimar. Já quando eles apresentaram aparência um pouco irugada, os cactos devem ser regados o mais rápido possível. Eles se adaptam a solos de pedra ou até mesmo de areia. Rege com muita parcimônia durante o outono, verão e primavera. Já no inverno a orientação é até mesmo suspender as regas, já que são plantinhas que sobrevivem com pouquíssima água devido à capacidade que possuem de reter o líquido. Caso o cultivo seja feito em vasos procure escolher os que são feitos em barro, pois ajudam na evaporação da água. Outro ponto que deve ser observado é a quantidade de vento que a planta recebe, já que o cacto pedra gosta de locais bem arejados e apreciam muita luz do sol, ok? Existem poucas pragas que costumam atacar os cactos. Entretanto, no período do verão é bem comum que os polgões apareçam. Entretanto, o perigo que mais ameaça os cactos é o excesso de água que pode causar o apodrecimento de partes da planta e fazer com que elas não resistam. Em caso de aparecimento de pragas, elas podem ser identificadas pela presença de manchinhas escuras, você pode fazer uma raspagem para eliminar a parte afetada. Mesmo que sejam plantas de cultivo muito simples, não esqueça que os cactos merecem alguns pequenos cuidados para sobreviver.